Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal Viajando a Bessa! Estamos aqui em Belém, isso mesmo, Belém do Pará e vou mostrar aqui para vocês o hotel em que eu estou hospedado aqui em Belém, é o Mercury Belém Boulevard. Tem dois hotéis aqui que tem um nome parecido, tem o Grand Mercury que é outro hotel e esse é o Mercury Belém Boulevard. Então vem comigo aqui conhecer, dá uma olhada aqui nesse hotel, caso você venha para cá, deve estar aí pesquisando no YouTube Hotéis em Belém. Fica aí como essa sugestão, esse hotel que eu estou aqui em Belém, bora lá! Pessoal, esse é o valor da diária que eu encontrei no site do hotel, o mais em conta. O hotel Mercury Boulevard está localizado em Belém a 800 metros do Shopping Belém. O hotel conta com esse lindo terraço que eu vou mostrar para vocês aí agora, com uma piscina e tem várias outras comodidades que eu vou mostrar ao longo do vídeo para vocês, como uma academia, restaurante. O bufê de café da manhã é servido numa área de refeição aí bem decorada, logo ali que eu mostrei para vocês a área do restaurante. Às vezes é por um custo adicional, você tem que ficar de olho se a sua reserva inclui ou não o preço aí do café da manhã. A refeição inclui uma seleção ali de frutas, pães e guarias locais. E esse restaurante também serve culinária internacional e regional. Uma dica interessante pessoal, que se você quiser conhecer aquele restaurante Amazônia na Cuiar, que é bem conhecido por lá, dá para ir a pé, fica pertinho. O bairro eu achei um bairro muito bem localizado, chama Uma Arezal. Uma Arezal. Então esse é o quarto que estamos hospedados aqui no Hotel Mercury Boulevard, cama espaçosa, confortável, que tem um telefone, tem os abajus aqui do lado, o ar-condicionado não pode faltar de jeito nenhum porque Belém é bem quente, né? Tem aquele mormaço, né? A televisão, gente, é enorme, gostei disso aqui. Tem um armário, né? Pra gente colocar aqui as roupas, tem um cofre aqui dentro também, esse local aqui pra você colocar a sua mala, já falei aqui da TV, esse frigobar, daqueles menorzinhos, tipo uma geladeirinha, né? Já tem algumas coisas aqui também, se você pegar, né? Consumido, cobrado aí a parte. Ficam aqui também esses lanchinhos aqui, que todos também tem o seu preço aqui. E a vista aqui fora que eu já mostrei aí pra vocês, bem linda também. Então esse aqui é o banheiro, um banheiro muito pequeno, né? Tem aqui a parte aqui, ó, o chuveiro com água muito boa. Já tem esse shampoo e condicionador, que é de uma marca, parece que é daqui mesmo, muito gostosa. Olha aqui tem o banheiro com as toalhas ali, tem secador também. E eu gostei muito desse sabonete. E uma pausa rápida aqui no vídeo, pessoal, só pra falar com vocês o seguinte, caso esse vídeo tenha aí te ajudado e seja interessante pra você. Inscreva-se no canal, deixe aí o seu joinha, né? Curta esse vídeo, compartilhe com quem for vir pra cá. E é isso aí. Vamos lá continuar aqui mostrando aí pra vocês as dependências aqui do hotel. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, hein? Até a próxima! Tchau!